A palavra de vida eterna do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13, ao capítulo 53, versículo 12. Vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matador ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por essa vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Meu irmão e minha irmã, hoje é um dia especial na vida da igreja. Um dia em que não se celebra a Eucaristia. A Eucaristia será celebrada de hoje para amanhã na grande vigília pascal. O dia de hoje seja dedicado de forma muito especial ao silêncio, à oração, a absorver, colher dentro do nosso coração toda a verdade do mistério no qual nós fomos mergulhados. Começamos na quinta-feira, Páscoa da Ceia, ontem Páscoa da Cruz, de hoje para amanhã a Páscoa da Ressurreição, amanhã o grande domingo da Páscoa da Ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a seguir, cinquenta dias de festa, depois de vivermos a quaresma, quarenta dias de penitência e de preparação, a partir da Páscoa, cinquenta dias de grande celebração festiva do mistério do Cristo ressuscitado e da vida nova que Ele nos oferece na graça do nosso batismo. Preparemos-nos bem durante o dia de hoje na oração e no silêncio para viver especialmente a vigília pascal na noite de hoje, do sábado para o domingo. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL